Boa tarde, meus amigos e minhas amigas que me acompanham aqui no canal Livi Lafetá por muitos e muitos anos. Hoje eu quero falar sobre as duas novelas, aliás, as três novelas do Flamengo. A primeira, o Lero Lero de renovação de contrato do Bruno Henrique. A segunda, Tite, deu a entrevista. E a terceira, como é que ficou a briguinha Gabigol e Tite? O futebol realmente é um teatro, cujos espectadores são os torcedores que são enganados por qualquer motivo para uma tentativa de encobrir erros de administrações. Esta história do Bruno Henrique ir para o Palmeiras é a história de Quarachinha. Bruno Henrique não vai sair do Flamengo. Se existe realmente proposta do Palmeiras para Bruno Henrique, é para forçar um contrato muito bom do Bruno Henrique com o Flamengo para, lógico, aumentar as despesas mensais do clube roubo-negro. Palmeiras não tem interesse num jogador de 32 anos. Palmeiras não vai querer um jogador por mais quatro anos ganhando em torno de dois milhões de reais. O Bruno Henrique, a tendência é ir caindo de produção, porque com a cirurgia que ele se submeteu, evidentemente que o organismo já não é mais o mesmo. e ele está jogando por força de uma empolgação, porque ficou muito tempo afastado e o que nós temos conhecimento é que houve dúvidas se ele voltaria a jogar futebol. e ele voltou e está aí marcando uns golzinhos e até surgiu a notícia mentirosa que o Atlético Mineiro também estava querendo o Bruno Henrique. É realmente uma lorota, é um futebol teatral. Bruno Henrique não tem vez no Galo. O Galo hoje é SAF. E SAF, o interesse maior é contratar jogadores novos ou até 23 anos para depois fazer as transferências. Isso que é o interesse do Galo hoje. E o Tite, que havia dado uma entrevista, que se ele treinasse um clube brasileiro este ano, poderíamos chamá-lo de mentiroso. E ele continuou sendo mentiroso. Mentiroso porque teceu elogios e mais elogios à administração do Flamengo, teceu elogios tudo que viu dentro do Ninho do Urubu, e continuou com aquele falatório que encheu o saco durante seis anos quando ele era treinador da seleção brasileira. Mas a verdade, nu e crua, é que ele deu com os burros na água. Ele pensou que fosse ser chamado para um clube estrangeiro ou então para uma seleção que disputará a Copa do Mundo. Não, mas não, 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 nada disso aconteceu. O futebol, o futebol de primeiro mundo não quer saber de Tite. O futebol da seleção brasileira foi uma seleção de, uma seleção entre amigos, amigos que fazem parte de clubes europeus e que precisam esses clubes que os jogadores joguem nas suas seleções para a valorização. Então, você acredita no que eu estou dizendo? A maior prova é que entrou o Fernando Diniz e o Fernando Diniz manteve praticamente 90% do elenco perdedor do Tite. Perdedor do Tite. E agora, o senhor Fernando Diniz está simplesmente carregando o bebê, o bebezinho Neymar no colo, falando nas entrevistas sobre o currículo do Neymar. E o Fernando Diniz é tão bonzinho que ele esqueceu de dizer que Neymar tem um currículo tão bom, mas que não chegou a ser um Ronaldo fenômeno, um Ronaldinho gaúcho, um Rivaldo, que foram considerados, eleitos, melhor dizendo, melhores do mundo. Só faltou isso, não é, Diniz? Mas, Diniz continua feliz, feliz igual pinto no lixo. Com aquela maneira de falar e com aquela meia dúzia de três ou quatro jornalistas e radialistas que dizem maravilhas sobre o sistema de jogo do Diniz. Meus amigos, eu estou falando aqui como uma pessoa que viveu 40 anos no submundo do futebol, nos bastidores do futebol. Conheci no Ceará o treinador Danilo Augusto, conhecido como Danilo Baratinha. O sistema do Danilo Baratinha é igual e melhor do que o sistema do Diniz. O sistema do Diniz só funciona se Fábio fechar o gol e o Cano marcar gols. O sistema do Danilo Baratinha, Danilo Augusto, ex-jogador de futebol, fazia gols, fazia oito gols e levava quatro. Fazia oito gols e levava às vezes dois, mas também fazia às vezes nove a um. E isto mostrando somente nas categorias de base. E depois que foi para o profissional, ficou melhor ainda. ele ressuscitou vários clubes de futebol pelo Brasil afora. Então, o que Fernando Diniz tem é uma meia dúzia de três ou quatro jornalistas, o youtuber e amigos que ficam aplaudindo o Fernando Diniz para poder segurá-lo na seleção. e outra coisa, classificar o Brasil para a Copa do Mundo é a coisa mais fácil. Se você colocar o time do 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 ele se classifica para a Copa do Mundo. O que eu quero dizer, Pirapora, é que pode ser um um Curitiba, pode ser o próprio América, classifica para a Copa do Mundo, porque os desclassificados serão poucos e já são aqueles manjados. Então, ele está aí tapando o buraco e promovendo os jogadores e o Tite, o Tite está com esse oba-oba, oba-oba, é porque não encontrou emprego, porque não encontrou emprego e aí aquele discurso, porque o Tite é um poeta, é um poeta. Já houve época que o Tite era um bom treinador, hoje ele não é mais um bom treinador. hoje existem treinadores melhores do que ele, treinadores brasileiros, né? E também treinadores estrangeiros que estão aqui no Brasil, que são melhores do que ele. Então, essa história de dizer que o Tite é o melhor treinador do futebol, isso é manjado, isso é conversa de amigo do Tite. Tite não vai ficar muito tempo no Flamengo. Não. E aí, depois do, de que houve com a não convocação do Gabigol e o que o Gabigol debochou dele, debochou, aí vem a outra cena teatral, ficou tudo bem, né? Ficou tudo bem. É igual o que está acontecendo, o Neymar xingou o presidente da CBF de tudo e o José Carlos Araújo, meu grande amigo José Carlos Araújo do Rio de Janeiro, excelente locutor esportivo, que completou agora 60 anos em atividade, declarou esta semana que houve um pedido para que o Neymar fizesse, desse, melhor dizendo, uma entrevista juntamente com o presidente da CBF para desmentir. E aí, o Neymar, pela primeira vez, recebe os meus aplausos. Neymar disse que não, não faria isso, porque ele xingou e está xingado. palavras do José Carlos Araújo, o garotinho, famoso garotinho lá do Rio de Janeiro, nosso amigo, é isso aí, o futebol é fantasia, o futebol é teatro e os torcedores é que pagam, porque o torcedor não sabe aonde que ele está ouvindo a verdade, se é na rádio x, se é na televisão x, porque ali existe realmente aquela amizade para com Neymar, para com Tite, para com Gabigol, para com Bruno Henrique, então, mas ao final de tudo, o que vai acontecer, anote aí, Bruno Henrique não vai sair do Flamengo, o Tite não vai completar o contrato e o Neymar vai continuar muito bem, obrigado, ganhando uns quilinhos a mais, ganhando dois milhões e meio por dia e de vez em quando ele vai lembrar que existe a bola, e aí fica tudo fácil, ele ganha, ele ganha espaço na imprensa, porque a imprensa precisa, aquela imprensa que não tem criatividade, precisa falar alguma coisa, e quando o Neymar fala, aí o mundo todo toma conhecimento, não interessa se seja besteira ou não, ele falando, e eu que acompanho o Neymar desde o início da carreira dele no Santos, para mim isso aí não é novidade, para mim isso não é novidade, Neymar sempre foi polêmico, e por isso que ele não chegou a vingar, a vingar para ser eleito o melhor do mundo, porque para ser eleito o melhor do mundo, precisa ser como um cacá, exemplo dentro e fora de campo, porque a sociedade precisa de bons exemplos, e não é o caso do Neymar, ganhou dinheiro, vai ficar bilionário, vai ter uma vida maravilhosa, mas futebol acabou, ele já está no na descida, e daqui a pouco a cabeça pensa, mas as pernas não atendem, eu se fosse Neymar, eu não queria mais seleção brasileira, ficaria lá curtindo a sua aposentadoria no clube que ele está lá, ah, você quer saber quem eu sou? eu sou Levi Lafetá, jornalista profissional independente, independente porque falo aqui a verdade, não procuro criar notícias para agradar a OBSC, eu sou bacharel em direito, administrador de empresas, escritor, radialista e general manager em futebol, general manager em futebol, se o senhor quer saber, acesse aí o meu blog, birro esportifla Fetá, então o senhor vai ver que quem está falando aqui é uma pessoa que viveu nos bastidores do futebol, uma pessoa que tem currículo, não sou aquele jornalista que não esteve nos bastidores do futebol, não sou aquele jornalista que esteve na arquibancada só, na arquibancada e lendo o antigo jornal dos esportes, aquele de cor rosa no Rio de Janeiro, não, eu vivi os bastidores do futebol e talvez o senhor que esteja aí no Ceará, esteja aí no Paraná, esteja no Amazonas, deve ter algum amigo que me conhece, pergunte a ele quem é Levi Lafretá quando diretor de futebol, presidente de clube e general manager. E você que está me conhecendo agora, inscreva-se e colabore com o nosso canal, mas se você gostar de verdades, se você gostar de fantasias, tem outros canais. Um abraço, tudo de bom!